Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno, vou fazer 40 anos daqui a três dias, e o que me motivou a continuar no Rota da Fluência, depois do inglês de início, foi a metodologia da professora Daniela, porque eu fiz outros cursos de inglês e eu não me adaptei, pois devido à gramática, eu não gosto de metodologia baseada em gramática, e eu achei o curso certo. Por quê? Os exercícios, os livros que eles davam nos cursos convencionais, eu tenho a preguiça de fazer, eu não fazia os exercícios, e aqui no Rota da Fluência, a metodologia aplicada, você cria a sua meta, então você se sente desafiado a cumprir a sua meta que você mesmo criou, entendeu? Então, todo santo dia você tem contato com o inglês, e isso é muito positivo, ok? Bom, galera, vamos lá, todo mundo no Rota da Fluência, see you there, Rota da Fluência, bye bye!